Então não precisa ter medo, não sei como te fazer perder o medo de se apaixonar Mas eu acho que não vale a pena ter medo, eu acho que vale a pena se apaixonar Vale a pena vivenciar o amor e vale a pena partir e continuar a sua viagem quando você sentir pronta É um autoconhecimento você se relacionar com outras pessoas Porque quando você se relaciona com alguém, você aprende muito sobre si O que você gosta, o que você não gosta, o que você não sabia que gostava e agora sabe, enfim Amor e relações são sempre assuntos que permeiam as rodinhas de conversa E no meio viajante não é diferente Então tem muita gente interessada em saber como é viajar, ficar com outras pessoas, se apaixonar Umas vezes eu abro caixinhas de perguntas lá no Instagram, uma sul-americana E vira e mexe alguém faz perguntas relacionadas a isso, a relações e paixões durante uma viagem Daí eu resolvi fazer uma caixinha só sobre isso E a ideia era trazer essas respostas Ou não respostas, porque eu não tenho resposta pra nada Mas comentar, trazer a minha percepção, as minhas experiências Num vídeo aqui pro YouTube Então, bora lá! Eu vou ler algumas perguntas mais interessantes E a gente vai debater aqui juntos E aí fica à vontade pra escrever aí no comentário o seu ponto de vista sobre qualquer uma dessas perguntas Se você concorda comigo, se você discorda, se você tem um ponto de vista que talvez eu não tenha percebido Porque as relações elas não têm como serem... Não, já ia responder aqui Calma! Calma, tô empolgada Tá, então a primeira pergunta É fácil conseguir um gringo quando a gente tá viajando? Olha, tem algumas problemáticas, né, nessa pergunta Mas, respondendo objetivamente essa pergunta Sim, é fácil conseguir um gringo, mas pra quê? Se você sonha em se casar com uma pessoa estrangeira Pra poder ter, enfim, documentações pra viver em outro país de maneira legal Não é tão fácil Porque tudo isso envolve, além de paixão, né Além de conhecer um gringo Isso envolve realmente uma relação Onde os dois se sintam totalmente imergidos nessa relação E que ambos tenham aí intenção de construir uma vida, uma família E não é todo mundo que quer isso E isso não é uma coisa ruim, tá? A gente precisa também desconstruir essa ideia de que Ah, tem gente que é pra casar e tem gente que não é pra casar Pô, tem gente que não quer se casar Mas que tá afim de parceria, de entregar amor, de receber amor Tem que estar muito claro na sua cabeça o que você quer E tem que dar a sorte de a pessoa estrangeira também ser compatível com você Mas, quais são as duas problemáticas que eu vejo Nesse tipo de pergunta que é baseada numa mentalidade A primeira é, sair pra viajar pensando em encontrar alguém Ou viver um romance Ou conhecer uma pessoa específica, que é um gringo Porque isso pode te levar a, talvez, não se abrir pra conhecer Outras pessoas que não se encaixam nesse estereótipo que você tá buscando Ou que você se envolva com qualquer pessoa Achando que encontrou o gringo dos sonhos, né? A segunda problemática é um pouco mais enraizada e estrutural Que é, nós como mulheres latinas Somos vistas de uma maneira hipersexualizada no exterior Quando você, principalmente estando em território latino Ou seja, do México até a Argentina Ali, a pontinha da Argentina e do Chile As chances de você conhecer um gringo Que quer ficar com você, pra não dizer outras palavras Porque senão o YouTube me derruba São muito grandes Então tem esse tipo de gringo também, né? Tem o gringo que vem pra América Latina Já na cabeça machista dele Achando que aqui ele vai encontrar mulheres fáceis Que são sexualmente ativas São promíscuas, que são mais fáceis Do que as mulheres que eles estão habituados Porque existe essa crença de que a mulher latina é assim Bom, eu já fiquei com gringo, né? Tô aqui pra julgar ninguém Mas a gente precisa entender a mentalidade desse gringo Entender o que socialmente e culturalmente Significa ser uma mulher latina Pra entender qual é o nosso posicionamento Quando a gente vai conhecer uma pessoa durante a viagem Sim, é muito fácil conhecer gringo Mas toma cuidado pra não reforçar estereótipos Outra pergunta Qual é a maior dificuldade em se relacionar com pessoas de outros países? Acredito que é muito a experiência cultural em relação a amor e relacionamentos, né? Me relacionei uma vez com um chileno A gente tava bastante empolgado com a nossa relação ali Com o nosso envolvimento E ele me mandou uma mensagem uma vez Eu não tinha um espanhol no nível que eu tenho hoje Ele era um pouco mais básico Daí ele me mandou uma mensagem Ele dizia Aline, la verdad es que me cae super bien Eu entendi mais ou menos o que ele queria dizer Só que como eu tava bastante envolvida Eu queria saber exatamente o que eu queria dizer aquilo, né? E daí eu vi no Google Tradutor Que ele disse Aline, a verdade é que eu gosto muito de você E cara, isso me levou a me apaixonar por ele Porque eu achei que ele tava apaixonando por mim E no final das contas O que ele queria dizer é que tipo Meu, na moral Eu gosto pra caramba de você Só isso, sabe? Não estou, nossa, apaixonado É só tô curtindo o nosso rolê Então acredito que Uma das dificuldades de se envolver com pessoas de outro país E que tenha um idioma diferente do nosso, né? Apesar que até em locais que tem o mesmo idioma Tipo Portugal Muita coisa quer dizer outra coisa E mesmo dentro do Brasil, né? Às vezes o regionalismo da pessoa Quando ela fala com você Ela quer dizer outra coisa totalmente diferente Mas enfim É ter uma comunicação bastante clara Pra não haver maus entendidos Ou enganos Então tem essa dificuldade Mas acredito que não seja Muito além disso, sabe? Não tem uma dificuldade A não ser quando realmente É uma pessoa que tem uma cultura Muito diferente Não sei Nunca aconteceu comigo De eu ficar com nenhuma pessoa Que tenha uma cultura muçulmana Enfim, ou uma cultura muito mais machista que a nossa Acredito que seja um pouco complicado Se envolver com pessoas Que tenham uma visão de mundo Muito diferente da nossa E lembrando que não existe certo nem errado Existe só o que é diferente O que a gente não tá habituado Mas aí depende Se você tá gostando da pessoa Se você acha que vale a pena Pô, se esforçar um pouco Pra também entender o universo daquela pessoa E também essa pessoa Se abrir pra também entender Quem é você e os teus costumes A tua questão social Próxima pergunta Como foi lidar com as primeiras despedidas de paixões? E como é hoje? Acostuma? Cara, as primeiras vezes Você fica meio perdido Porque você ainda tá habituado ao amor comum Então você se pergunta E agora? Principalmente se você cria uma rotina com essa pessoa Durante a viagem E aí de repente você se vê sozinha De novo, como foi meu caso Quando eu ficava com um mano do Uruguai E a gente viajava com um amigo dele também E eu viajei com eles por um mês na Bolívia A gente se desentendeu e não rolou mais E de repente eu tava sozinha de novo E pra mim foi um pouco confuso Porque eu já tinha me habituado a viajar com eles Eu não tava esperando por isso Hoje não é que dói menos Dói igual Só que hoje eu tenho um pouco mais de consciência Do que significa se separar de um amor de viagem E eu já entro num amor de viagem Sabendo que em algum momento Isso vai acontecer Eu tenho o meu caminho A pessoa tem o caminho dela Só que isso não é só o amor de viagem Isso é pra qualquer relação Todas as relações têm um fim Eu passei 14 anos numa relação Eu jurava que ela ia ser pra sempre E acabou, pô Não dá pra gente ficar achando Que as relações elas são pra sempre Porque elas não são Elas vão durar o tempo que tem que durar O tempo que você vai aprender com a pessoa A pessoa vai aprender com você E no caso de amor de viagem Amor nômade Amor em trânsito Sei lá Que termo a gente pode usar Isso pode acontecer muito mais rápido Do que a gente imagina Às vezes 15 dias Já é suficiente Pra gente viver um amor E se despedir Acostumar A gente não acostuma Sempre vai ter aquela dorzinha Aquela dózinha De se separar de alguém Que a gente gosta Mas A gente se acostuma Com esse desapego Sabe E não o desapego De não se importar Mas o desapego De deixar ir De soltar Amor de viagem Não é uma fuga A gente pode usar A estrada Pra fugir de relações É É uma boa reflexão Uma boa pergunta E acredito que Que sim Que pode ser isso A pessoa queira Amar Ser amada Mas ela não queira Perdurar Numa relação E eu não vejo isso Como algo ruim Porque se ela não está Preparada pra estar Numa relação Por que ela deveria se privar De vivenciar amores Mais curtos Mas Isso Claro De uma maneira Respeitosa Com a outra pessoa Porque a gente precisa Também ter Um mínimo De responsabilidade Afetiva Com a outra pessoa Claro A pessoa é responsável Pelo que ela sente Eu sou responsável Pelo que eu sinto Mas Eu não posso Também entrar Na vida de uma pessoa Fazer um furdunço E sair como se Não tivesse acontecido Acredito que a gente Não está proibido De experimentar E o momento Que essa pessoa Se sentir pronta Pra não fugir mais Vamos dizer Ela vai saber E só ela Sabe disso Só que nem sempre Também tem pessoas Que estão na estrada Que são nômades E que estão Vivenciando os amores Que a estrada Proporciona Mas que não esteja Fugindo de nada E que Se acontecer Dessa pessoa Resolver Se fixar no lugar Pra viver um romance Por que não? Eu estou aqui em Ubatuba Faz um ano É... Vamos lá Às vezes me sinto ego... Às vezes me sinto egoísta Em entrar e sair da vida Das pessoas Isso tem muito a ver Com a questão anterior, né? É... Se você entra E sai da vida das pessoas A pessoa tem consciência disso E ela topou Esse tipo de relação com você Não é egoísmo Eu acho que egoísmo É um Você mentir pra pessoa Prometer algo Que você não pode cumprir Ou Pra mim também É... Você mentir pra si mesmo Se pra você Esse modelo De amar É o que faz mais sentido Quem também Compartilha com você Desse tipo de Sentimento E de pensamento Vai fechar com você No rolê E quem não Tá bom, gente Existem Sete bilhões de pessoas No mundo, né? E nem todo mundo Pensa a mesma coisa Sobre amor Nem todo mundo Quer experimentar E vivenciar o amor Da mesma maneira Luna, eu tô gravando Bicha Acho que ela tá com fome E aí, enfim Quando você for se relacionar Com a pessoa Sempre ter comunicação Acho que com comunicação Tudo dá certo Saber quais são as intenções Da pessoa Saber se vocês vão Encaixar nesse sentido E agora Se você se sente Especificamente egoísta Cara, só você mesmo Pra poder entender De onde vem esse pensamento Muita coisa vem Das nossas raízes Da maneira Como a gente aprendeu a amar É muito padrãozinho, né? Um com um Monogamia Namora, noiva Casa Tem filhinho Envelhece Juntos Nananã Então Quando a gente foge Um pouco dessa receita Costumam vir Alguns sentimentos Alguns questionamentos E pode ser que Esse seu sentimento De se sentir egoísta Venha disso também, né? Porque você assistiu Um monte de casal Se casando Nananã Passando anos juntos Algo que Eu aprendi É que Uma relação duradoura Ela não tem mais valor Do que uma relação Que durou pouco tempo Porque Existem pessoas Que estão aí Trinta anos Se relacionando E Não tem carinho Não tem respeito Não tem companheirismo Só tem o hábito De estar ali Uma na vida da outra Tem o medo De ficar sozinha De se separar Eu falo Como alguém Que esteve Numa relação longa Apesar de ser Uma relação muito legal Muito boa Eu estive Numa relação longa Apressei pelo processo De me separar Então existem Muitas coisas Que estão aí Envolvidas Nesse tipo De sentimento Amor de viagem Amor de viagem É o que exatamente? Ficar com alguém? Não exatamente Ficar com alguém É só ficar com alguém Amor de viagem É quando você se envolve Emocionalmente Com uma pessoa Enquanto você Está viajando E você sabe Que essa relação É uma relação Que pode ser passageira Não necessariamente Existem amores de viagem Que viraram um casamento E tem pessoas Que passam meses Ou que passam a viajar Com a pessoa Mas o amor de viagem É esse amor Que nasce Durante uma viagem A maioria das vezes A gente sabe Que é um romance Que vai durar Pouco tempo Porque é uma relação Em trânsito Uma relação nômade Próxima pergunta E se o boy Quiser viajar comigo Será que dá certo? Depende, né? Você está afim De viajar com alguém? Se você saiu Da sua casa Proposta A viajar sozinha E não estava Nos seus planos Seguir viagem com alguém Não vai dar certo Porque vai chegar Em algum momento Que você vai ficar frustrada Porque você não vai viver As experiências Que você estava disposta A viver Durante o planejamento Da sua viagem Quando você saiu De casa para viajar Mas Se esse boy É seu amigo Acima de qualquer coisa Pode dar certo sim E O que é dar certo também? Às vezes Se vocês viajarem Por um mês Rolou E de repente Está rolando uns desencontros Um quer seguir para um lado Outro quer seguir para o outro Ou Talvez o que você sente Pela pessoa Não é a mesma coisa O que a pessoa sente por você Talvez Não Ou como vocês se relacionam Talvez não esteja Sendo muito agradável Isso não significa Que não deu certo Significa que até aqui A gente foi O que eu costumo dizer É preciso reconhecer A saída Todas as relações Tem um começo Um meio E um fim Todas as relações Não é que Porque elas terminaram Que elas não deram certo Se deu certo por um mês Deu certo Tenho medo de me apaixonar E não seguir mais viagem Sou mochileira Me ajuda a perder o medo? Olha amiga mochileira É bastante normal Ter medo de se apaixonar Mas acho que Existem coisas na vida Que a gente não controla E Aceitar Que você não vai ter controle Sobre O que você sente Por outra pessoa É a melhor coisa Que você vai fazer Por você mesma Eu acho que é um desperdício Você viajar Se propor a viajar E se segurar Para não se envolver Com alguém Só porque você tem medo Mas se você Não pretende Parar em lugar nenhum Por amor Qualquer amor que seja Acredito que Você precisa trabalhar Isso em você mesma E a primeira coisa Que eu te aconselho A trabalhar É o desapego É saber Amar uma pessoa Sem esperar Uma relação Longa e duradoura Sei lá Se você Aceita passar Três meses Num lugar Para poder ficar Com alguém Tá bom Mas Não deixar De fazer a sua viagem Se é o que você quer Mas também Tá tudo bem Mudar de ideia De vez em quando Por que eu tô em Ubatuba Há mais de um ano? Primeiro Porque eu amo muito Essa cidade Tem como você ter Um estilo de vida Muito gostoso Aqui sabe Porque tem natureza Em tudo quanto é lugar Enfim Vou me prolongar nisso Mas Uma das coisas Que me fizeram Ficar em Ubatuba Foi um amor de viagem E a gente se relaciona Já tem mais de um ano Mas agora Eu tô sentindo Necessidade De me mover Eu sou nômade E eu Eu tenho muito Esse faniquito Dentro de mim É algo que Eu não Não consigo controlar Eu sinto necessidade De me mover Então Agora Depois de Mais de um ano Que a gente se relaciona Eu vou partir E eu não encaro Isso como um rompimento Eu não encaro Isso como um abandono Como nenhum termo Padrão Que exista Porque O amor livre Ele Ele quer dizer isso Você é livre Pra usar termos Ou pra Fazer coisas Que não são Comuns Dentro do que A gente tá acostumado No padrão E o padrão é Você apaixonou Começou a namorar E fica Porque Quando você começa A namorar uma pessoa Vocês começam a Planejar futuro Fazer planos juntos Já eu Com o Abner Que é a pessoa Com quem eu me relaciono Aqui em Ubatuba A gente nunca fez Planos juntos Ai nossa Porque vamos pra Sei lá onde Vamos pra Europa Nossa em 2000 Sei lá quanto A gente pode Não Com ele a gente Nunca fez isso Porque eu sempre soube Que o meu caminho É um Meu estilo de vida É um E o dele é outro Ele também é nômade Mas ele não é mochileiro Então Eu não Não quis nem Incluí-lo Nos meus planos Futuros de viagem Porque não é O estilo dele E também Porque eu gosto De reconhecer a saída Nada me impede De De Me manter em contato Com uma pessoa Que eu amo Mas fisicamente Falando Se a minha intenção É permanecer Viajando Eu tenho que ter Isso em mente E Deixar isso muito claro Pra pessoa E não colocar como As minhas condições Pra se relacionar Com mim Você tem que aceitar Não Mas Explica Olha O meu Estilo de vida é esse Eu não quero impor nada Mas eu gostaria Mas eu gostaria Que você soubesse Que pode ser Que me dê meus 5 minutos E eu queira partir E eu queria escutar de você Se você se sente confortável com isso Tudo a base da comunicação Outra pergunta Como não se apegar E sofrer com a despedida eminente Eu tenho um texto No meu blog Onde eu conto Sobre Os meus 3 amores Meus 3 primeiros amores De viagem E eu conto Como não se apegar Porque Eu me apeguei Nos dois primeiros Eu vou deixar o link aqui É só acessar lá Depois você pode Ler o texto todo E aí ele é bem mais detalhadinho Mas aqui no resumo Como não se apegar É Viver o presente Acredito que Quando você vive o presente Sem ficar projetando o futuro Fica um pouco mais fácil De não se apegar Outra coisa É não viajar carente O que quer dizer isso? No meu caso Eu me envolvi Com essas duas pessoas Logo depois que eu me separei De um relacionamento Muito longo Eu tava Deprimida Eu tava totalmente carente Confusa Em relação às minhas emoções A minha vida amorosa Tava um caos E eu fiz o favor De me envolver E me apaixonar E eu não preciso dizer Que Eu acabei Somatizando aí Outros sofrimentos Desnecessários Então se você vai Sair de casa carente Tenta não se envolver Com ninguém Porque As chances de você Se apegar São grandes E outra dica também É ir desconstruindo O amor aos poucos Antes de fazer sua viagem Acho que Pode aí entrar Como uma preparação Pra viagem E na hora Da despedida Também tenha isso em mente Que as pessoas São passageiras Na nossa vida Tudo é efêmero A única coisa Fixa na minha vida Sou eu mesma E eu vou assim Eu vou ser Só eu Comigo mesma Até o dia que eu morrer Antes disso Todas as pessoas São passageiras Na nossa vida Todas elas Uma dica também Que eu dou É não sofrer Por antecipação Conhecer uma pessoa E você sabe Que daqui duas semanas Essa pessoa vai embora Ou você vai embora Não precisa passar Duas semanas sofrendo Acredito que Você possa viver Essas duas semanas Cada dia de uma vez Amando Essa pessoa O máximo que você pode E recebendo O amor O máximo que você pode Pra fazer Vale a pena Ter se envolvido Com essa pessoa E quando ela foi embora Ser grato Não que você não vá sofrer Todas as despedidas São De certo modo Enfim Emocionantes Eu ainda sofro Pô Eu vou me despedir aqui Do Abner Eu tô sofrendo já Sabe Mas eu tô tentando Me manter Aqui e agora Aproveitando com ele Sem chororô Esses últimos dias Que a gente tem Pra ficar junto Esse último mês Que a gente tem Pra ficar junto Fisicamente falando E não ficar antecipando O sofrimento E aceitar Que quando ambos Seguirem seus caminhos Vai haver Uma dorzinha Um sofrimentozinho Porque se não houvesse Aí seria esquisito Então Entender Que em algum momento Vai passar Às vezes passa muito rápido Às vezes pode demorar Um pouquinho mais Mas passa E saber que isso faz parte Aprender também Com os seus sentimentos E se olhar Toda a relação Que a gente tem Com alguém Se dá muito Sobre nós mesmos Então acho que Vale a pena Até experimentar Esse sentimento Que por muitos É considerado negativo Mas que não é negativo E se o que era Só uma ficada Dê certo Ah, esses termos Certo Dá certo Gente, tudo dá certo Uma ficada Que era só uma ficada Deu certo Uma relação Que é Enfim Que se perdura Não é necessariamente Não é necessariamente Algo que deu certo Só porque está perdurando Deu certo O tempo Não diz sobre a qualidade De uma relação Nem a veracidade De uma relação Às vezes sim Você vai encontrar uma pessoa Por quem você vai se apaixonar E você vai sentir Verdadeiramente Um sentimento Por essa pessoa Em duas semanas E às vezes Você vai se relacionar Por dois anos Com alguém E você não vai viver Metade da intensidade Que você viveu Com aquela outra pessoa De duas semanas Primeiro vamos desconstruir Essa ideia Do que é dar certo Eu acho que só não dá certo Quando tem abuso Violência Maus tratos De forma geral Acho que Se você está sofrendo É que não deu certo Mas se você está curtindo Não importa se são duas semanas Dois anos Dez anos Deu certo Agora Respondendo especificamente A pergunta De forma mais objetiva O que fazer Se essa ficada Se o que era só uma ficada Dê certo Viva A relação Que você construiu Com essa pessoa E aí você precisa saber O que você quer Quais são as suas pretensões E o que quer dizer isso Dar certo Vocês viajarem juntos Você ficar na cidade Dessa pessoa A pessoa se mudar Para a sua cidade Vocês morarem juntos Se forem De uma mesma região Enfim Saber o que significa Dar certo para você E fazer acontecer Essa é boa Eu antes Não mudo meu roteiro Por homem Eu agora Pegando um voo Para encontrar homem Gente Eu acho que É tão permitido Mudar os planos Por qualquer que seja O motivo Não dá nem Para fazer essas promessas Sabe Às vezes você vai conhecer Não é nem Uma pessoa Com quem você se envolve Amorosamente Sexualmente Enfim Às vezes você vai encontrar Um amigo Uma pessoa desconhecida Que vai te falar De um lugar E você vai mudar O seu roteiro Você vai mudar tudo Para poder encontrar Essa pessoa E acho isso genial Principalmente Para quem é nômade Ou para quem está fazendo Um mochilão Ou seja Que está aí Com o roteiro Livre Isso é incrível Porque a viagem Constrói a viagem A gente pode fazer O roteiro que for A estrada Acaba decidindo Por ela mesma Para onde a gente vai Muitas vezes Na maioria das vezes E esse é o gostoso De fazer esse tipo De fazer esse tipo De viagem Não amarradinha Porque aí você consegue Deixar a vida te levar Deixar acontecer Acho super válido Pegar um voo Por causa de homem Porque se é o que você Está sentindo Se é o que está fazendo Sentido para você Nesse momento Aproveita Eu gosto de me arrepender Por coisas que eu fiz Do que coisas que eu não fiz Já pensou Você não pega esse voo Para encontrar o boy? Depois você vai ficar Nossa E se eu tivesse ido? Aí todo passo que você der Você vai ficar meio Ai Nossa Será que eu devia ter ido? Então É melhor ir Se não alcançar As suas expectativas Se não for do jeito Que você estava imaginando Paciência Dali você segue Para outro lugar Sempre tem A opção de mudar De plano de novo De mudar de rota de novo Nossa São muitas perguntas Conheci meu grande amor Viajando Entre idas e vindas Ele se foi de uma vez É Acontece E A gente que viaja Há muitos anos Sabe que pode acontecer Muitas vezes E E se envolver Com alguém Que está viajando Porque Isso pode acontecer O seu amor de viagem Se é alguém Que veio viajando E você está aí Na sua cidade Ou na cidade Onde você está morando A pessoa que estava em trânsito Não você Acho que para quem fica É sempre um pouco Mais complicado Principalmente se você cria Uma rotina Que a pessoa ia ir Aquela padaria preferida Dos dois É aquele cantinho preferido Dos dois Mas É o que eu já falei Aceitar que tudo tem um fim E ser grato pelo tempo Que vocês viveram Por tudo que vocês viveram juntos Entre 7 bilhões de pessoas No planeta Terra Você conseguir se conectar com alguém E amar e ser amado Pela mesma pessoa É muito privilégio Então Acho que ficar se apegando A tempo É muita bobeira Se durou pouco tempo E o que é pouco tempo Então se durou O tempo Fora do padrão Pô Abraça essa pessoa E seja grata Por ela ter entrado na sua vida Seja grato Por ter vivido Um fenômeno De amar e ser amado Pela mesma pessoa Com tanta gente nesse planeta Eu acho isso incrível Eu agradeço demais Quando eu consigo encontrar Uma pessoa Com quem eu consigo Me conectar tanto Sabe Voluntários podem se pegar E pegar hóspedes Pode? Eu amo essa pergunta Olha Existem anfitriões Que deixam claro Que não pode Quando não fala nada A gente subentende Que está permitido Tem muito anfitrião Que é muito liberal A maioria É também ex-viajante Então Você não vai ter Maiores problemas Em relação a isso Mas também Perceber o quanto Isso é ético Dependendo do lugar Respeitar os seus colegas E tudo mais E hóspedes A mesma coisa Tem rosto Que não permite Tem rosto Que não se importa Tem anfitrião Que pega voluntário Então Tem várias opções Eu já fiquei Com hóspedes A gente Se apaixonou Viveu um amor Bem gostosinho De viagem Por duas semanas E foi tranquilo Nenhum problema Por parte do anfitrião Da anfitrião Um amigo meu perguntou O que conta mais Na hora de seguir Ou seja De ir embora Fogo no rabo Ou coração gelado Ai eu achei ótima essa Eu acho que Um Coexiste com o outro Porque O que é o fogo no rabo É o fone quito A vontade de seguir A vontade de seguir Aquela sensação De movimento Que corre Dentro da gente Eu sinto muito isso E é necessário Um pouquinho De frieza Para lidar Com essa realidade É um Se você for Uma pessoa Extremamente emotiva E aí a gente Vai colocar aqui O coração gelado Vamos puxar um pouco Para o que é racional E o coração Quente É o que é mais emocional Se você Vivenciar Com pura emoção As suas relações Você vai Ter um pouco mais De trabalho Vamos dizer Para se desapegar Ou para dizer sim Para o seu sentimento De querer se mover De querer seguir Agora Se você For totalmente Coração Gelado Você já vai Entrar numa relação Sem se intensificar Tanto Porque você vai estar Sempre na expectativa De sair fora De abandono Então acredito Que tem um equilíbrio Ali entre os dois A Gabi Que é uma amiga Nômade Comentou Tem me ensinado A ressignificar O amor Sentir E me relacionar E acredito Que isso é inevitável Quando você Ama em trânsito Porque São amores Fora do padrão Você Sabe que você Vai vivenciar Pouco tempo Você Muitas vezes Não tem tempo Para essas coisinhas De Ai Mas aí é exclusivo Você não vai mudar O status No seu facebook Vai me apresentar Para sua mãe Então Quando você ama Em trânsito Quando você vive Um amor nômade Inevitavelmente Precisa Ressignificar As suas relações Com as pessoas E isso Até saindo Do âmbito Amoroso Você passa Você passa a se relacionar De forma diferente Com as pessoas Até com a sua família Com seus amigos Porque você Entende A impermanência Das pessoas Na sua vida Você entende O fluxo De sentimentos Como Como Esse desapegar Você cria Menos dependência Porque você Já entendeu Que existe Esse fluxo Você começa A aceitar As pessoas Com menos medo E também A soltar Essas pessoas Com mais facilidade E menos dor Vou deixar aqui Minha recomendação Seguir a Maria Homem Aqui no Youtube Nas redes sociais Ela fala Muito sobre amor De todas as pessoas Que eu já ouvi Falar sobre amor Ela é a pessoa Que mais se aproxima De tudo que eu penso Só que ela É psicanalista Então ela Eu só penso Eu sou uma pessoa Aleatória Pensando sobre amor Ela não Ela é uma pessoa Estudiosa Estudando sobre amor E as reflexões Que ela traz O que ela Oferece De conhecimento É muito útil E combina muito Com o que eu penso Então eu recomendo muito E acho que vai ser Bastante válido E pra quem ama Em trânsito Pra quem é nômade E acaba E trocando Amor com pessoas Do mundo todo E por tempos Totalmente Aleatórios Às vezes Uma semana Às vezes Dois dias Então acredito Que desconstruir O amor É o primeiro passo Pra você conseguir Realmente criar Um estilo só seu De amar Amor de viagem É isso E é isso Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Espero que tenha sido Útil As informações Eu não sou Nenhuma especialista No amor Só sou uma Nômade Amando livremente E como eu falei Deixa aí nos comentários Se você tem alguma Opinião diferente Da minha Ou se você Tem um ponto de vista Que eu não mencionei Vai ser bem-vindo É sempre bom Poder falar Sobre amor Desconstruir Cada opinião que vem É um olhar diferente Que a gente pode Lançar sobre o amor Que é o sentimento Mais lindo Que a gente tem Amar é muito bom E poder fazer isso Como uma pessoa Nômade É incrível também Eu já falei pra você Se inscrever no canal? Se eu não falei Se inscreva Deixa aquele like Lindo Pra eu saber Que você gostou Desse vídeo Se você gosta Desse tipo de De conteúdo De tema Comenta aí também Que aí Se eu animar A gente pode Ir fazendo sempre Uns bate-papos Nesse sentido E é isso A gente se vê No próximo